Tipo o Chaves, tá ligado? É a nova geração da putaria E aí DJ KSB O DJ do baile balança o coração delas MCW balança o coração delas Depois que ela se apegar, é só socadão na tcheca Empurradão na tcheca, só socadão na xereca Vé só lá que é o macu, só baco me dá xereca Tá ligado né? Pera aí, pera aí Vou sarrar, vou sarrar nas novinha do tcherecão Vou sarrar, vou sarrar nas novinha do tcherecão De beck na porco e copo na mão, vai De beck na porco e copo na mão Essa piranha do Paco Leão gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda gosta de fazer orgia Fica com a porra da porceta Fica sentando em cima da piroca Vinte e quatro horas por dia Não vai ser decada com cima da pica Mas só a puta da baldia Não vai ser decada com cima da pica Mas só a puta da baldia Tipo o Chaves, tá ligado? Vai ser que ele é querendo É nova geração da putaria E aí DJ, que se bem? O DJ do baile balança o coração delas MCW balança o coração delas Depois que ela se apegar É só socadão na tcheca Empurradão na tcheca, só socadão na xereca Tá ligado né Pera aí, pera aí Pera aí Pera aí, pera aí Fica com a porra da porceta Fica sentando em cima da piroca Vinte e quatro horas por dia Não vai ser decada com cima da pica Mas só a puta tá vazia Não vai ser decada com cima da pica Mas só a puta tá vazia Não vai ser decada com cima da pica Mas só a puta tá vazia E aí